Com o Brasília ao vivo, o presidente Lula retoma hoje o trabalho no Palácio do Planalto após se recuperar de uma pneumonia leve. Catiúcia Sotomaior chegando por aqui. Boa semana, Catiúcia. Então, o presidente estaria melhor de saúde e já divulgou a agenda desse comecinho de semana, dessa segunda-feira, Catiúcia. Bom dia, Adriana, Thiago, todo mundo que acompanha a gente. A agenda não foi divulgada ainda, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta a trabalhar aqui no Palácio do Planalto a partir de hoje, já que, como você falou, ele ficou afastado da sede do governo na semana passada, despachando no Palácio da Alvorada, residência oficial, por causa de uma pneumonia que também resultou no adiamento da viagem para a China. No dia 10, o governo completa 100 dias e esta semana será de articulações para a divulgação do pacote de medidas que marcam essa data, como a retomada de programas das gestões petistas anteriores, como o Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Além disso, o governo terá testes de força no Congresso Nacional, que esta semana ainda deve começar a análise de MPs em comissões mistas, como a gente acabou de ouvir na entrevista, como a que cria os 37 ministérios de Lula. E os parlamentares também devem receber, mas só depois da Páscoa, o texto final do arcabouço fiscal, a regra que substitui o teto de gastos. E a previsão é que seja antes do dia 10, porque essa data também marca a viagem agora remarcada de Lula para a China, para o encontro com o presidente chinês Xi Jinping em Pequim, previsto para o dia 13 de abril, e com a expectativa de assinaturas de pelo menos 20 acordos de cooperação bilateral. Segundo o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, que esteve na viagem anterior sem Lula, pelo menos quatro desses acordos serão voltados ao setor do agronegócio, como o de certificação digital para reduzir a burocracia para os exportadores brasileiros e também garantir aberturas de mercado para novos produtos do Brasil. Lula deve começar essa viagem em Xangai para a posse de Dilma Rousseff como presidente no novo banco de desenvolvimento do BRICS. Outro ajuste na agenda do presidente está na primeira reunião do Conselhão, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, colegiado e formado por cerca de 200 integrantes da sociedade civil, e esse encontro estava previsto para abril e agora deve ocorrer só em 4 de maio. Eu volto com você.